Um grande jogo pra quem curte futebol. Rivalidade pulsando! Será? Não dá pra piscar? Eu volto pra você! Rivalidade pulsando! Contra o Santos! É FIFA! E no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, vulgar! Que os times correspondam em campo! Música Caioba, aquele time de 2010 do Santos o jogava firme da bola. O curioso é que não veio o título brasileiro. No formato de pontos corridos, aquele time não conseguiu se empolver. E era um timácio, né, Vilani? Mas você tem razão. Ele não conseguiu ficar nem entre os cinco primeiros no brasileiro. Acabou sendo um time mais copeiro mesmo. A vida, o árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, Vilani. Eles avançam no campo inimigo. O dia que tudo existir. O dia que tudo existir. O que colou, tu és a paixão. O dia que tudo existir. O dia que tudo existir. Sorriso de aeromoça da galera na arquibancada. Aberto o placar no clássico. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Defesa fechada. Assim a bola passa. De pé em pé no ataque. Bateu. Se estica o goleiro e salva. Ah! 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 Toca curtinho. Por ali mesmo. Segue o jogo. E nós queremos apoiar. Porque só pode ser chiqueiro. E jamais... Deu bem a jogada. Intercepta o passe. A batida. Perde o gol. Era a chance do empate, Caio. Perdendo chances desse jeito, vai ser difícil de empatar o jogo. Não passa. Ele corta. Não passa. Ele corta. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Para fazer! Entrou bem na bola. Ainda está viva. Finalização das mãos do goleiro. Luciano. Bateu. Vai fazer! Na trave! Está viva! Atenção! Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Um pouco mais e a bola teria batido na trave e entrado. Vilanê. A vitória continua de um gol só. E o jogo está ainda aberto. Perderam a bola de novo. Orelhuela. Corta o passe. Chega bem. Recupera a bola. Bola com o Luciano. Bateu. Olha o gol! Perdeu! Era a chance de ampliar. Me explique, Caio! Estava muito perto. Faltou calma para fazer o gol. E esse gol daria muito mais tranquilidade para o time. Bom desarme na defesa sem falta. Recuperação da bola. Recuperação da bola, eles têm a posse. Quando eu te amo, tricolorou, quando eu te amo demais, no dia que tu resistir, eu quero chorar. Vai empatar, atenção! Gol! Gol! Para deixar tudo igual, para meter fogo no jogo, será que hoje tem virada? O time mostrou que está entrosado, tabelou bonito por ali e cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. O time mostrou que está entrosado, tabelou, quando eu te amo, tricolorou, quando eu te amo demais, no dia que tu resistir, eu não quero sorrir nunca mais. O FIFA em forma, a bola volta a rolar e o placar é de um a um. O time mostrou essa alegria, o time mostrou que eu me perdi, o time mostrou que eu me perdi, o time mostrou que eu me perdi. Trila o apito pela última vez, no primeiro tempo, intervalo de jogo. Trila o apito pela última vez, no primeiro tempo, intervalo de jogo. Rola a bola no segundo tempo, tudo igual no placar. Rola a bola no segundo tempo, intervalo de jogo. Rola parajusta, bala no segundo tempo, intervalo de jogo. Valeu a vontade, sem falta. Está tudo igual no placar, deve vir bola na área desse escanteio. Estava faltando chance para passar à frente no placar, mas está aí o escanteio. A torcida acordou. Cobra curdinho, prefere não cruzar. Frio, desarma dentro da área. Frio, desarma dentro da área. O placar para jogar a pressão para o outro lado. A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Estava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr para o abraço. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. O time está usando o fator campo para manter a posse de bola, mas falta eficiência. Eles estão atrás do placar porque não conseguem criar nem levar perigo à meta adversária. Desce para o ataque, ganha campo. O goleiro apareceu muito bem agora. Aguilhane impediu que a desvantagem enfrentasse para dois gols. Podem até ganhar novo ano. Para buscar pelo menos o empate. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. Vamos trocando passes. O entrosamento está bom. E, narrador, boca de graxa. Sequei. E eles perdem a posse da bola. Luciano. Pula, sai do chão. Já virou o caldeirão. A torcida grita para empurrar o time. Eles querem um empate. A festa está bonita, Vilani. E esse apoio incondicional da arquibancada pode fazer a diferença. Usa o corpo como se fosse escudo. É escanteio. Finalzinho do jogo. Vai ter pressão pelo empate. Os técnicos colocam o sangue novo do jogo. Escanteio batido curto. Corta o passe e rouba no ataque. Prende a bola. Espera a chance. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Não vale mais nada. Impedimento marcado. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Fim de jogo. Que derrota é essa? Em casa. E para o rival. O placar apertado mostra bem que dava para pensar em pelo menos um empate hoje aqui, Guga. Faltou aquele algo a mais para conseguir evitar a derrota. No destaque e atuação individual, Caio. Milani, ele teve várias chances hoje. E aproveitou uma delas para meter o gol da vitória do time. Bela atuação. Música Obrigado.